Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro. Vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica? Hoje nós vamos falar sobre a regulação da glicólise e da gliconeogênese, duas vias muito importantes no metabolismo de carboidratos. Vamos lá? Então, para quem não viu ainda os vídeos, eu recomendo que vocês assistam esses dois vídeos, um sobre a glicólise e outro sobre a gliconeogênese, onde eu explico as reações dessas vias, como que elas acontecem, quais órgãos elas acontecem e em que período, né? Estado bem alimentado, estado de jejum, ok? Então, vamos entender agora a regulação. Essa aula eu dividi em duas partes, tá? A primeira parte vai falar, então, aqui dos mecanismos rápidos e reversíveis, como que esses mecanismos, né, controlam a velocidade das enzimas, esses mecanismos são a regulação alostérica, regulação covalente por fosforilação e desfosforilação e também através da ligação das enzimas a proteínas reguladoras, ok? Essa regulação acontece muito rapidamente, em questão de segundos a minutos. E numa outra aula, né, a parte 2 da regulação, eu vou mostrar sobre uma regulação um pouquinho mais demorada, entre aspas, né, ela demora algumas horas ou dias para que aconteça, porque envolve a regulação da transcrição, né, dos genes que codificam essas enzimas. Então, nós vamos mexer, né, o nosso corpo consegue controlar o número das moléculas de uma enzima na célula, naquela via metabólica. Então, quanto mais enzima, nós temos maior a velocidade daquela via metabólica, né, porque as enzimas que fazem a catálise aumentam a velocidade daquelas vias, ok? Então, vamos lá para a primeira parte, entender esses mecanismos mais rápidos, né, que controlam a velocidade das vias metabólicas, ok? Então, para relembrar também, né, a glicólise, nós temos 10 reações que vão da glicose até piruvato, mostrado aqui do lado esquerdo da figura. Ela é regulada em 3 partes, né, catalisadas pelas enzimas exoquinase, fossofrutoquinase 1 e piruvatoquinase, que são justamente aquelas enzimas que são, que catalisam uma reação muito exergônica, né, tem um delta G muito negativo, né, muito grande e negativo. Então, elas são reações na célula, na célula, né, são reações irreversíveis, ok? Por outro lado, essas reações, elas têm que ser contornadas na gliconeogênese por outras enzimas, tá? Que é a piruvatocarboxilase, a fosfenolpiruvatocarboxiquinase, a frutose 1,6-bifosfatase, a glicose 6-fosfatase na gliconeogênese, ok? Mas na gliconeogênese, nem todas essas enzimas são reguladas. Apenas a piruvatocarboxilase, que aqui é a primeira reação, né, que catalisa a primeira reação, e a frutose 1,6-bifosfatase, ok? Apenas essas duas são reguladas. Então, vamos lá entender, né, a primeira enzima da glicose, que é a exoquinase. Ela é produzida, né, no nosso corpo, na forma de isoenzimas, tá? O que são isoenzimas? São enzimas que têm uma estrutura primária diferente, ou seja, elas são codificadas por genes diferentes, né, então elas têm uma estrutura primária diferente, secundária, terciária, até quaternária. Entretanto, elas catalisam a mesma reação química, ok? Então, no caso da glicólise, nós temos quatro isoenzimas, tá? No músculo, já foi encontrada a exoquinase de 1 a 3, e no fígado, a exoquinase 4, ou também chamada de glicoquinase. Por que elas são diferentes? Elas têm propriedades cinéticas diferentes, olha nesse gráfico aqui, tá? Então, enquanto é que o KM, né, dá glicoquinase, certo? Aqui, ó, desculpe, vou pegar a exoquinase 1 a 3, tá? Ela tem um KM, ou K05, né, para as enzimas elastéricas, muito baixo, 0,1 milimolar, certo? Mostrado aqui na figura. Enquanto que o KM, para a glicoquinase do fígado, é muito alto, em torno de 10 milimolar. O que é o KM? É a constante de Michaelis-Menten, que é a concentração de substrato, tá? Que vai proporcionar a metade da velocidade máxima da enzima, ok? Então, vejam que aqui na concentração, né, de glicose normal do sangue, fica em torno de 5 milimolar, tá? Então, o que significa isso em termos práticos? Enquanto a exoquinase muscular já está trabalhando na sua velocidade máxima, nessa concentração de glicose sanguínea, a glicoquinase do fígado está ainda na sua velocidade muito baixa, tá? Bem no comecinho aqui. Para ela chegar na metade da velocidade máxima, nós temos que ter uma concentração sanguínea de 10 milimolar, que só é conseguida após uma alimentação rica em carboidratos. Então, o fígado, na verdade, só começa a utilizar esses carboidratos da alimentação, né, após, ou seja, o fígado só começa a utilizar a glicose sanguínea após uma alimentação rica em carboidratos, né, para chegar aí nesse aumento de velocidade. Outra diferença, a exoquinase do músculo, ela é inibida alostéricamente pelo seu produto. Então, o produto é um inibidor alostérico negativo para essa enzima, enquanto que a do fígado não, né, não é inibida pelo seu produto. A do fígado, a glicoquinase, ainda tem mais um mecanismo de regulação, através de uma proteína reguladora, tá? Essa proteína reguladora, ela esconde, né, entre aspas, a glicoquinase no núcleo celular, tá? Então, enquanto que a glicólise, né, acontece no citosol e a glicoquinase fica escondidinha no núcleo. Quando os níveis de glicose no sangue aumentam, né, Esse transportador glúteo 2 aqui, ele é muito, ele equilibra, né, rapidamente a concentração do sangue com a concentração do citosol no fígado. Então, a glicose, ela vai estimular aqui, né, o desligamento da glicoquinase, da sua proteína reguladora, lá do núcleo, e a glicoquinase vem para o citosol para catalisar a reação. Mas, se você começa a acumular o produto, aqui a frutose 6-fosfato, ela faz com que a glicoquinase volte para o núcleo e fique lá escondidinha, né? Então, esse é um sequestro, né, no núcleo da glicoquinase por uma proteína reguladora específica, ok? Vamos ver a segunda reação, né, irreversível da glicólise, que é a fossofrutoquinase 1. A reação, né, de contorno lá na gliconeogênese é catalisada pela frutose 1,6-bifosfatase. Então, nós vamos ver que essas duas enzimas são controladas reciprocamente, ou seja, enquanto uma fica ativa, a outra fica inativa, tá? O principal mecanismo de regulação dessas duas enzimas é a regulação alostérica. Nós temos vários moduladores aqui. Então, observem que aquelas moléculas que indicam um grande aporte de energia para a célula, que a célula já está suprida de energia, que é o ATP e o citrato, eles são moduladores alostéricos negativos da fosfrutoquinase 1, da glicólise, né? Enquanto que aquelas moléculas que indicam que a célula está precisando de mais energia, de produzir ATP, né, essas moléculas são o ADP e a AMP, eles são moduladores alostéricos positivos da fosfrutoquinase 1, beleza? E o AMP, né, ele é um inibidor alostérico da frutose 1,6-bifosfatase lá da gliconeogênese, ok? No fígado, né, como a gliconeogênese acontece lá, nós temos uma regulação também a mais e muito específica, que é causada por esse modulador alostérico frutose 2,6-bifosfato, tá? O que é esse modulador, né? Eu trouxe a estruturinha aqui para vocês não confundirem, tá? Enquanto que a frutose 1,6, né, aqui o fosfato está no carbono 1 da frutose, é o produto, né, dessa reação aqui, né, da fosfrutoquinase 1. O modulador alostérico é a frutose 2,6, o fosfato aqui está na posição 2 da frutose. Então, vejam aqui, embora o nome pareça próximo, né, ele é um modulador alostérico, tá? Positivo para a fosfrutoquinase 1 da glicólise e negativo para a frutose 1,6-bifosfatase, ok? Tanto é verdade que a gente pode ver esse gráfico aí, ó. Aqui a atividade da fosfrutoquinase 1, né, da glicólise, praticamente ela nem funciona, né, a enzima é muito parada e, né, é quase inativa na ausência desse modulador positivo. Vejam aqui, quando nós adicionamos o modulador, a atividade da enzima aumenta bastante. O contrário aqui é verdadeiro, né, esse modulador para a frutose 1,6-bifosfatase, ele é um modulador negativo. Quando nós colocamos esse modulador, a enzima fica mais lenta, né, enquanto que na ausência do modulador ela tem uma velocidade muito maior, ok? Veja que nessa concentração de substrato aqui, ó, a frutose 1,6-bifosfatase na presença do modulador está praticamente com a atividade zero e na ausência do modulador aqui em torno de 50, tá? Então a mudança de velocidade é drástica aí na presença desse modulador. E da onde que surge esse modulador? Geralmente os outros moduladores alustéricos são produtos das próprias vias metabólicas, onde uma via interage com a outra, né, através desses moduladores, dessas moléculas. Mas a frutose 2,6-bifosfato não é produto de nenhuma via metabólica. Na verdade, ele é formado a partir de ação hormonal, tá? Do glucagon e da insulina, como nós vamos ver, tá? Então vamos ver aqui quem produz essa molécula, frutose 2,6-bifosfato. É uma enzima bifuncional, tá? É uma enzima que tem dois sítios ativos, né? E ela tem, então, uma parte da enzima é uma quinase, chamada de fosfofrutoquinase 2, para não confundir com a fosfofrutoquinase 1, né? A 1 é da glicólise, né? E a 2 aqui é que produz o modulador alustérico. E nós temos a outra parte da enzima, é uma bifosfatase, ou seja, ela remove o fosfato aqui, né? E destrói esse modulador, tá? Frutose 2,6-bifosfatase, tá? Não confundir com a frutose 1,6-bifosfatase, que é da gliconeogênese, tá? Pois bem, é uma mesma enzima bifuncional. Mas quem comanda, né, essa enzima? Que parte da enzima vai funcionar? A parte quinase ou a parte fosfatase? Como que essa enzima sabe, né, entre aspas, o que ela deve fazer? Quem controla isso são os hormônios, ok? Então, vamos ver aqui, né, entender. O hormônio glucagon e a insulina. Lembrando, o glucagon liberado nos períodos de jejum e a insulina liberada principalmente no estado bem alimentado, após uma alimentação rica, né, em carboidratos, lipídios e proteínas. Então, vejam aqui, vamos começar pelo glucagon. O glucagon, quando se liga no seu receptor, através de proteína G, ele ativa uma enzima chamada de adenilato-ciclase. Essa adenilato-ciclase produz o AMP cíclico a partir do ATP. E aí, esse AMP cíclico, ele se liga aqui nas subunidades regulatórias da proteína quinase A e libera essas subunidades regulatórias. Com isso, a proteína quinase A fica ativa. A proteína quinase A é essa mesma mostrada em azul aqui, ó. A proteína quinase dependente de AMP cíclico. É a proteína quinase A. Então, essa flechinha, né, glucagon, aumenta o AMP cíclico. Com isso, estimula, né, ativa a proteína quinase A, que é essa mesma, proteína quinase dependente de AMP cíclico, que por sua vez, ela é uma enzima quinase, ela fosforila. Quem que ela fosforila? A enzima bifuncional, certo? Quando fosforilada, a enzima bifuncional se torna aqui com a parte bifosfatase ativa, né? A bifosfatase ativa destrói o modulador. Se não tem modulador, o que que acontece? A glicólise fica inibida e a gliconeogênese estimulada, né? Faz todo sentido, usa o glucagon, é liberado no período de jejum e iniba a glicólise e estimula a gliconeogênese. Por outro lado, entra o hormônio insulina. A insulina ativa essa fosfatase, né? Fosfoproteína fosfatase, que desfosforila a enzima bifuncional, que por sua vez fica com a parte quinase ativa. E a quinase faz, produz o modulador alostérico. E com isso, a glicólise fica ativa, né? E a gliconeogênese fica inibida. Perfeito, né? Uma regulação mais complexa, que envolve então a produção do modulador alostérico, frutose 2,6-bifosfato, a partidação hormonal. E esse modulador alostérico, então, trabalha com essas duas enzimas da glicólise e da gliconeogênese, né? Inibindo uma via, enquanto a outra funciona e vice-versa. Perfeito. Quais enzimas, né? São reguladas por esse mecanismo de proteína quinase A? Nós acabamos de ver aqui essa enzima bifuncional, né? Fosso fruto, quinase 2, frutose 2,6-bifosfatase. Mas outras enzimas do nosso metabolismo também são reguladas por esse mecanismo, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho essa aqui, que é a piruvato quinase, que é a última enzima aí da glicólise. Mas nós temos a enzima que transforma o piruvato em acetil com a enzima A, que é o complexo da piruvato desidrogenase, né? Nós temos enzimas no metabolismo do glicogênio, né? Tanto na síntese quanto na degradação do glicogênio e também no metabolismo de gorduras, tá? Então, é uma estratégia aí muito utilizada pelas nossas células para controlar as enzimas. Então, só recapitulando, porque ela é uma etapa, né? Aí, uma regulação de várias etapas, né? Vários processos. Então, vamos recapitular. Gostei dessa figura. Então, quando o glucagon se liga lá no seu receptor, produz MP cíclico, que ativa a proteína quinase A, que, por sua vez, fosforila a enzima bifuncional, a enzima fosforilada, né? Fica com a parte bifosfatase ativa, que, por sua vez, né? Destrói o modulador, né? Alostérico, né? Fazendo, então, com que a gliconeogênese fique ativa. Beleza? Então, bem interessante, hein? Novamente, essa regulação. Próxima, é... Nós temos aqui, nessa etapa ainda, um próximo modulador, né? Alostérico, que é a xilulose 5-fosfato no fígado. E esse modulador, ele é aqui dessa enzima fosforilada, fosforilada, proteína fosfatase, tá? Então, ele aumenta, né? Ele é um modulador alostérico positivo, ele aumenta a atividade, a velocidade da fosfatase. Com isso, a parte quinase, né? Da enzima bifuncional fica ativa. Com isso, a glicólise fica aumentada e a gliconeogênese diminuída. Então, onde que vem esse modulador xilulose 5-fosfato? Na verdade, é da via das pentoses fosfato. Uma via que acontece aí, paralelo com a glicólise, né? Após uma ingestão, né? Uma dieta rica em carboidratos, uma alimentação rica em carboidratos, a parte da glicose vai pra via das pentoses fosfato. Pra produção, né? De ribose 5-fosfato, se nós tivermos aí síntese de DNA, RNA, nucleotídeos e coenzimas. Ou, também, né? A via das pentoses fosfato pode funcionar a fase não oxidativa, quando nós precisamos apenas da coenzima NADPH, né? Então, essa ribulose 5-fosfato é reciclada, ocorre a produção da xilulose 5-fosfato, que acaba sendo um modulador lá da glicólise também, né? Veja que o NADPH, né? Junto com a glicólise estimulada, pode levar aí a síntese de ácidos graxos e triacilglicerol no fígado. Então, lembrando que o excesso de carboidratos que é ingerido, ele vai ser acumulado como gordura, né? Vai ser estocado como gordura. Todo mundo sabe que se a gente ingerir muito carboidrato, nós engordamos, né? Essa gordura produzida no fígado, ela vai ser transportada para o tecido adiposo para ser armazenada, ok? E a última enzima da glicólise é a piruvatoquinase, tá? Então, ela também é produzida no nosso corpo na forma de isoenzimas, né? No fígado e no músculo. Então, no músculo, em todos os outros tecidos, né? E no fígado, nós temos a regulação alostérica, onde a frutose 1,6-bifosfato é um modulador alostérico positivo para essa enzima, ou seja, quando tem muito substrato aqui, né? Ele estimula que a glicólise funcione. E quando nós temos moduladores que indicam que a célula já está suprida de energia, ou seja, ATP, acetilcoenzima A, ácidos graxos de cadeia longa e a própria alanina, são moduladores alostéricos negativos dessa enzima, ok? No fígado, nós temos também a regulação covalente, né? Por fosforilação. Aquele caminho que eu já mostrei pra vocês, no glucagon, né? Aumenta MP cíclico, ativa a proteína quinase A, proteína quinase a fosforila, apiruvato e quinase, que fica inativa. Com isso, a glicólise, né? Diminui no fígado. O outro lado aqui é a fosfatase, né? Que desfosforila, geralmente estimulada aqui pela insulina, né? Por mecanismos indiretos. Leva a desfosforilação, a piruvato e quinase fica ativa e a glicólise funciona. Beleza? Vamos lá. E na gliconeogênese, faltou a regulação aí dessa enzima, que é a piruvato carboxilase. Tem uma regulação alostérica simples, né? Ela é estimulada pelo acetilcoenzima A, tá? Então, acetilcoenzima A é o modulador alostérico positivo para essa enzima, tá? Para a produção hidroxalocetate e a gliconeogênese. O excesso de acetilcoenzima A é o modulador negativo do complexo da piruvato desidrogenase também, né? Que levaria lá o piruvato, por exemplo, para o ciclo do ácido estêntrico. Então, aqui é um divisor de águas, né? Onde acetilcoenzima A pode controlar o destino aí do piruvato, né? Para a gliconeogênese ou para o ciclo do ácido cítrico, certo? Então, por hoje é só, pessoal. A regulação aí rápida, né? A alostérica, covalente por fosforilação e por proteínas reguladoras da glicólise e da gliconeogênese. Assistam a parte 2, que é a regulação da transcrição dos genes que codificam as enzimas dessas vias. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aí no canal e compartilhe aí para que outras pessoas possam aprender sobre a regulação dessas vias, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.